A mulher que chega no carro é Cristiane Nery Soares, 27 anos. Ela está decidida a matar. A vítima é José Aurélio dos Santos Correia, um português de 59 anos, que morava no Brasil há cerca de 17 anos. Ele era uma pessoa boa, trabalhador, honesto, sabe que não tinha recho com ninguém, nem briga, nem nada, educado, ele era uma pessoa ótima. José Aurélio foi encontrado morto por volta das 8 da manhã de ontem. Em menos de 24 horas, a delegacia de homicídios desvendou o caso. Após a gente localizar esse corpo, a gente já identifica que os responsáveis por esse homicídio é a cidade da Cristiane, que é a ex-esposa do José Aurélio, com quem ele conviveu por 4 anos e teve duas filhas. Ela, em Conlui, com o atual namorado, que é o Rafael, que hoje tem 19 anos de idade, eles criaram toda essa trama delitiva e puseram fim à vida do José Aurélio. O José Aurélio era uma pessoa muito simples. Ele morava nessa casa, humilde, aqui no setor Maísa 3, em Trindade, região leste de Trindade. Douglas Felipe vai vir aqui comigo? Olha só, aqui, ó, era o quarto dele. Note aqui uma cama já antiga, um guarda-roupa, uma mesa aqui, não tinha praticamente nada. Aqui as roupas estão do jeito que ele deixou naquela segunda-feira, naquela noite de segunda-feira. Por volta das 8 da noite, a suspeita chega aqui, num carro bom, inclusive, e entra. Olha só, aqui o local, mais um cômodo desse barracão onde ele morava. De cá está os materiais que ele utilizava no seu trabalho, como pedreiro. Olha só, até o tanquinho aqui está com água ainda, do que das roupas que ele teria lavado. Inclusive, um tanquinho bem improvisado, coisa muito simples. A geladeira, por exemplo, ó, uma geladeira antiga, do lado de cá as panelas, do jeito que ele deixou. O último café que ele coou ainda está aqui, a panela com a última refeição que ele fez, já vazia, mas ainda suja. Tudo muito simples, é uma casa muito simples. Ela chega aqui por volta de 8 da noite, e aí, entre 8 e 8 e 17, ela sai, ela vai falar alguma coisa com ele aqui e sai. Ela volta e quando sai, ela já sai por aqui, sai à frente, o José Aurélio atrás, e ela já sai para entrar no carro. O carro estava estacionado bem aqui, ó, aqui na Avenida Araguaína, bem em frente à casa que o José Aurélio morava. 8 e 17 é a última imagem que se tem dele. Entrando dentro deste carro, e aí eles tomam um rumo desconhecido, e depois ele vai aparecer morto no setor Tropicalville, em Goiânia, mas bem aqui próximo da região do Trindade 2. No meio do caminho, mais uma pessoa aparece, Rafael Fernandes de Oliveira. Ela já havia combinado de, nesse percurso, parar o carro em determinada localidade, que era na entrada do loteamento Tropicalville, ocasião em que o Rafael iria adentrar nesse automóvel e render a vítima. E assim foi feito, ela para ali na entrada do loteamento Tropicalville, que é um loteamento ainda em construção, o Rafael rapidamente adentra o automóvel, anuncia um assalto, contém a vítima e eles já partem lá para o interior do loteamento. Não se sabe bem a hora que ela chega aqui com o José Aurélio. Só se sabe que ela vem para esse local porque é um local muito erro. Aqui, por exemplo, não tem câmeras, não tem casas, o loteamento ainda está sendo construído. Então, ela acompanhada, pelo que se sabe até agora, porque eles assumiram o crime, do atual namorado dela, o Rafael. Este homem de apenas 19 anos, um cara até de uma pessoa bem jovem mesmo, porém, a compreensão física dele muito grande. Ele tem mais de 2 metros de altura. O Rafael, de 19 anos, mais de 2 metros de altura, meio forte assim, ele provavelmente foi a pessoa que segurou o José Aurélio para que a Cristiane o matasse. E é assim que ela disse em depoimento, que ela teria inventado aí uma história de que ele teria talvez até abusado da filha do casal. Na filha, inclusive, uma criança, que ela falava, segundo testemunha, segundo parentes do José Aurélio, que ela falava que nem era dele. Que não sabia por que ele pagava a pensão porque a menina nem seria filha dele. E aí, ele, inclusive, mesmo com toda dificuldade, trabalhando como pedreiro, muitas vezes somente como servente de pedreiro, ele mandava quantia em dinheiro para essa mulher, para as meninas, que ele nem sabia se realmente seriam filhas dele, mas que ele acreditava que deveria ajudar. E assim sempre foi. Ele ajudava, mas a Cristiane parece que queria mais. Não se sabe até agora a real motivação dela ter cometido essa maldade com o José Aurélio. Inclusive, a imagem dela e também do companheiro dela, o Rafael, de 19 anos, é apresentada agora porque a polícia quer achar mais testemunhas, devido à grande dificuldade aqui no local, pela não existência de casas com câmeras, testemunhas ou plares que possam ter visto. Então, a polícia divulga porque quer encontrar testemunhas. E também, existe uma linha de investigação que apura se outras pessoas não podem também ter ajudado os dois nesse crime. Parentes e amigos não acreditam na negação de Cristiane. Não tinha motivo da gente acreditar porque ela era uma pessoa educada, boa, não maltratava ninguém. Então, não tem como a gente acreditar na palavra dela, né? Todos estão muito tristes com a barbaridade cometida contra José Aurélio. Está triste, né? Porque ele estava longe da família. Não merecia isso que fizeram com ele. Merecia, mano.